Alô pessoal, estou aqui mais uma vez agora trazendo uma dica para vocês aí de como limpar um fogão com vinagre, não precisa gastar dinheiro com produtos mais caros, como vocês estão vendo aqui o fogão está todo engordurado, nós andamos fazendo fritura, olha só, está cheio de gordura, então eu vou começar por etapa, olha só, no próximo vídeo eu vou fazendo por parte, então eu vou começar tirando as grades aqui, para vocês verem que está sujo, e está todo engordurado, está vendo, olha só, então vou tirar outra grade aqui, tirar os queimadores, vamos fazendo por parte, vocês vão ver como é que é eficaz, só fazendo a limpeza com vinagre, né, vou tirar esses queimadores, da próxima vez eu venho fazendo a limpeza nos queimadores, isso é só para vocês verem como é que é um produto barato, né, esse vinagre eu comprei o colorido, mas eu achei melhor de preferência, vou tirar agora aqui os botões, olha só, está tudo engordurado, mas eu vou fazendo por etapa, né, vocês vão ver que dá resultado mesmo, olha só, está todo engordurado o fogão, aqui, olha, está vendo pessoal, só apenas, vocês vão usar uma esponja, uma esponja, mas não usa esse lado, não usa esse lado grosseiro não, usa esse lado macio da esponja, e deixa o vinagre agir, bota um pouco de vinagre, está vendo aqui, olha, todo engordurado, vocês vão ver como é que vai tirar toda essa gordura, e eu não sabia na época como o vinagre fazia essa limpeza, né, então, eu comprava aquele, eu vejo, já comprava outros produtos mais caros, mas sem necessidade, aí vocês deixam de molho um pouquinho aqui, olha, né, vocês vão ver como é que vai soltar essa gordura toda, porque todo fogão que vai fazer uma fritura, é, né, a fritura vocês sabem que suja mesmo, então agora vocês veem com a esponja macia, e só ir passando em cima, vocês vão ver que vai tirar toda a sujeira, olha só, onde tiver assim mais encrochado um pouco, deixa um pouquinho de molho, colocar mais um pouquinho aqui, que vai soltar toda essa crosta, deixa de molho, que aí o produto vai agir ali, e não precisa, pessoal, comprar, em mercado, comprar veja, doutor músculo, é tudo bobagem, apenas com vinagre, dá para fazer uma limpeza excelente, olha só, e se tiver algum arranhado também, que, ele tira o arranhado, olha só, ele vai removendo a gordura todinha, mas vocês não podem usar esse lado grosseiro da esponja não, use o lado macio, senão esse lado grosseiro aqui é arranha, de vez que vocês limpar o fogão, vocês vão arranhar todo esse nox aqui, olha só, olha só como é que vai soltando aqui, olha, está vendo, pessoal, vai passando devagarinho, e ele vai removendo todinha a gordura, aqui, tudo engordurado aqui, aqui, muito bom mesmo, o vinagre é um produto que não é só para comida, mas é para excelente limpeza, vai tirando toda a gordura, e depois vocês só vêm com o pano limpinho, onde está mais aqui encrostado aqui, aí eu deixei para poder, tipo de molho para poder agir, olha só, vai soltando todinho, está vendo, olha só, aqui, está vendo, é só deixar um pouco de molho, onde estiver assim, tipo assim, mais encrostado, onde ele vai soltando tudo, então, vocês vão fazendo aqui devagarinho, para vocês verem que o produto age mesmo, não tem trabalho nenhum devagarinho, aí no próximo vídeo, eu vou vim com, fazendo a limpeza dos queimadores, né, aqui, olha, agora pessoal, vocês vêm com o pano, você vê que o pano assim limpo, né, e vai passando em cima, vai secando, olha só, olha só, olha só, está vendo aqui, o fogão vai ficando novo, aqui, remove toda a gordura, só tem um pouquinho de paciência, e passando devagarinho, aqui, como eu falei, não precisa comprar esses produtos, mais caros, vocês vão gastar dinheiro à toa, né, e o vinagre faz esse, esse serviço, e é baratinho, né,